Bom, mais um serviço para hoje, um domingo Esse aqui é o responsável por isso Vai matar todo mundo hoje Olha aí Pô, até tomou de raiva Só isso que o pessoal vai fazer hoje Vernizar isso aqui tudo Muito bem, agora vamos preparar as mesas e as cadeiras Lixando cada pé Para poder aplicar verniz A galera Só na lixa Tem que lixar bem as madeiras para tirar o craquelado antigo do verniz Depois de estar bem lixadinhas as madeiras Você tem que soprar com o compressor Para tirar todos os resíduos e as poeiras que ficam Para poder aplicar o verniz E aí 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 É aproveitar o descanso E comer um salgado e um suco, né Também vale a pena Ufa Vou lá dentro Prontinho o nosso serviço de verniz Nessa cadeira Nessa cadeira e mesa Do lancionete É uma de caída ali Mas normal Tudo vernizadinho É o nosso dia Valeu dia de domingo Bem trabalhado Bem trabalhado E aí